As características do primeiro casamento mostram um padrão de Deus para a humanidade. Primeiro padrão, o padrão da monogamia. Está em Gênesis 2, 24, e Jesus repetiu isso aqui em Marcos, capítulo 10, versículo 7. Deixará o homem e seu pai e sua mãe uniciar a sua mulher. Vai se unir a uma mulher. O padrão da monogamia. O segundo padrão de Deus é o padrão da heterossexualidade. Deixará o homem e seu pai e sua mãe uniciar a sua mulher. Jesus ratifica o mesmo princípio. Dizendo que desde o princípio Deus fez macho e fêmea. E o terceiro padrão é o padrão da indissolubilidade. Que Jesus fala aqui em Marcos 10, 9. O que Deus ajuntou não separe o homem.